O programa Nossas Belezas aqui da Rede Web TV tem como objetivo explorar as mais ricas de todas as belezas de toda a região do Alto Vale, seja elas naturais, religiosas ou patrimoniais. Já visitamos dezenas de cachoeiras, igrejas, montanhas, cidades, construções históricas, dentre muitos outros lugares que já pisamos em busca de belezas. Nos mais diversificados lugares sempre encontramos uma linda água cristalina. O sol que brilha e nos aquece. As árvores que purificam o ar nos trazem sombra e uma vista linda do seu verde exuberante. Os reforçados paredões de pedras. As lindas imagens religiosas que nos fazem ter fé e acreditar em um mundo cada vez melhor. E sempre as paisagens que encantam o nosso arredor. Não tem frio Não tem calor E nem chuva que nos impeça de desbravar as belezas de nossa santa e bela Catarina. Não tem frio Legenda Adriana Zanotto